E aí galera, beleza? Aqui é o Victor Redfield do canal Revelry e como vocês estão? Tranquilo como grilo? E galera, vamos continuar a nossa série aqui de Futurama. Então, sem amolar aqui, exatamente da onde a gente parou, bora para a fase 2, que é a fase dos esgotos. Bom galera, seguinte, é a terceira vez que eu estou tentando gravar. Eu vim aqui na opções, inverti a câmera, porque eu reclamei bastante que a câmera estava invertida no episódio anterior e arrumei, né? Agora tá beleza, vou para a direita, a câmera vai para a direita em vez de para a esquerda, beleza? E assim galera, a gente ganhou essa arma aqui, que com o R1 a gente mira e o X a gente atira. Então, tá mais de boa. Agora, o que é o seguinte galera, eu gravei a primeira vez, o jogo estava travando bastante e eu me obriguei a parar, tentei arrumar, fui tentar gravar de novo, parou de travar, daquelas travadas. Só que aconteceu um porém galera, o meu controle quebrou, o analógico dele quebrou a mola, então quando eu apertava para ir para um lado, ele ficava assim o personagem. Aí, com a setinha, que é as setas para cima, para baixo, esquerda e direita, não dava para jogar galera, eu fui querer mostrar que eu era bom e me lasquei, porque eu não consegui passar. Deu game over, aí eu me obriguei a comprar outro controle e estou aqui gravando de novo. Então, vamos torcer para não dar nenhum BO, porque galera, eu estava quase terminando de passar essa fase aqui com vocês, quando o controle quebrou. Eu já tinha passado da metade do jogo. E a gente não precisa se preocupar com munição galera, porque o jogo dá bastante, beleza? E ali em cima galera, na esquerda, embaixo do frio, onde tem os 6, aquilo ali é o tanto de vida que a gente tem, a gente tem 6 vidas. E conforme a gente vai pegando mais dinheiro, se eu não me engano galera, quando a gente chega a 100, a gente ganha uma vida. E bora lá galera. Deixa eu ver aqui qual pula. Aqui galera, tem esses monstros aqui. É só meter bala nele, e já era. Eu aconselho vocês, em vez de apertar o R3, que é o analógico, para vir para essa mira aqui, que já está sumindo aqui, eu não sei porquê. É, a gente aperta o R1, que mira automático. Que é a melhor. Mil vezes mais prático, pois... Quando eu estava jogando a primeira vez com vocês galera, eu estava usando a mira normal. Eu estava usando a mira normal e... Opa, aqui vem mais um. Beleza. Eu estava usando a mira normal, que era essa aqui, e estava só me lascando, estava demorando muito para matar esses bichos. Então vamos lá galera, aqui. Esses bichinhos é chato hein galera. Beleza. Bom, aqui a gente tem que ficar esperto com essas tentáculos aqui, porque se pegar galera, já era, é uma só. Beleza. Sempre que dá galera, quebrem as caixas com o martelo, porque vai que uma hora a gente precisa de munição. Olha só, que bichinho lindo. E galera, se a gente apertar aqui o quadrado e segurar, é só um tiro no bicho. E aqui tem um corninha atirando em mim. Eu vou pegar esse dali. Bom galera, se a gente apertar o quadrado aqui, a gente dá um tiro carregado, que acaba com a raça dos... Como eu ia falando, que acaba com a raça desses bichos aí. Pelo menos desses monstros do esgoto aí pequeno, porque tem uns maiores que vai aparecer já já. E pra eles precisa de mais que um tiro só né, do que cinco tiros. Precisa eu acho que dois tiros carregados. Beleza, vamos girar aqui. E bora lá. A primeira vez que eu tava jogando galera, ainda bem que deu BO, porque senão eu acho que eu ia demorar muito na fase. Porque eu já tava com 40 minutos jogado e nada. Não tinha passado. Deixa eu dar um tiro carregado nele aqui. Já era. E vamos lá. Aqui galera, eu sabia que ia vir esse bicho. Esse grandão aqui. Vamos dar um tiro carregado nele. Pronto. Dois tiros carregados é o suficiente pra ele. Eu acho que um tiro carregado é o equivalente a uns três ou cinco tiros. Normal então. É dez tiros pra matar esse filho da mãe. E vamos lá. Bom galera, desculpa aí, eu tive que dar um pause aqui. E às vezes eu posso me confundir aqui galera. E apertar o X pra pular em vez do bolinha. Aí eu me lasco. Beleza. Aqui tem o Nibbler. Outra coisa galera, se você se você bater no Nibbler aqui na gaiola e não ficar na frente dele e sair, ele vai ficar chorando. Até que você para na frente dele pra ele poder ser solto. Pra ele poder ir embora, né? Beleza. Vamos lá. Pegar tudo aqui. economizar uma munição que é sempre bom economizar. Eita. Às vezes galera, a mira não ajuda. Você mira no bicho aqui e que nem aconteceu agora, ele mirou naquele ali. Lá no fundo. Beleza. O foda galera, vocês viram que eu atirei nele e ele foi andando e errei todos os tiros. Sacanagem. Beleza. Ganhamos uma vida galera. estamos com sete vidas agora. Pensei que era com cem quando a gente alcançava cem reais e a gente ganhava uma vida, mas deu vinte e cinco aqui. Cadê o bicho? Beleza. Mas com vinte e cinco a gente ganhou uma vida. Vamos lá. olha o monstrão ali. Olha o monstrão ali. Já era. Bom galera, como vocês sabem, eu estou jogando com o emulador, então se caso der uma travadinha ou outra, vocês me desculpem, pois eu tentei deixar ele da melhor forma possível para poder jogar aqui de boa com vocês. E vamos lá com cautela, porque essas partes aqui galera, é difícil, viu? eu quando estava jogando a primeira vez aqui eu morri para caramba. Bom, eu vou pegar todos os dinheiro aqui para a gente ficar mais de boa e eu vou por lá que parece mais fácil. Tomar cuidado para não cair aqui nessa gosma verde nessa água contaminada porque se cair é uma só. Aqui galera, tem que ficar esperto porque assim que a gente girar aqui essa manivela aqui essa água contaminada essa gosma sei lá o que é esse negócio verde vai subir e se a gente não pular aqui se a gente não pular logo aqui já era. Então bora lá. Tem que ser ligeiro porque senão a gente toma na jabiraca. Beleza, eu vou lá pegar o dinheiro que tem ali. Só dois dinheiro hein galera, não posso morrer aqui porque senão vocês já sabem, não venham atrás desse dinheiro que não vale a pena. Beleza, aqui galera é um pouquinho mais complicado que é mais fechado. Vamos lá. Aí. Ué, eu tô com o sangue cheio, então eu não pego o refrigerante. Opa! Tinha uns bichinhos aqui, já era. Beleza, tomar cuidado aqui galera, pra mim não cair. Aí, então vamos lá. Estamos com 390 balas e a propósito galera, se eu não falei pra vocês qual troca a arma do martelo pra pistola é o R2 ou L2, beleza? E esse bichinho tá querendo me pegar vacilão. Vocês viram? Não vai pegar eu não. Tô esperto agora galera. Se vocês tivessem visto eu jogando a primeira vez aqui, antes de dar aquelas travadas, né? Na verdade, quando deu as travadas, vocês iam dar risada do tão ruim que eu sou. Beleza. Aqui já complicou, hein? Beleza. Cadê esse vacilão? Eu vou pegar esse daqui, vocês vão ver. Ele vai aparecer aqui ainda. Ó, o Nibler ali. Bom, nessa fase a gente tem 5. Já era. Ó, galera, eu vou... Ó, eu quebrei a gaiola com um tiro. Vocês viram que ele ficou fazendo barulho. Ele só sumiu porque eu cheguei perto dele. Beleza. Munição a gente já tá com quantas? 500. Olha só. Como eu disse, galera, não precisa se preocupar que a gente tem bastante. Vamos encher o nosso sangue aqui, que é de graça mesmo. E vamos lá. aqui tem um bichinho. Isso vai hurtar. vacilão, pegou eu. Vocês viram, né, galera? Se chacoalha, a gente vai quase uma barrinha de sangue nossa. Beleza. Não precisa mais de sangue. Pensei que precisava. Aqui, galera, é complicado essa fase aqui, viu? Essa fase não, né? Essa parte. Mas a fase toda é complicada. Essa fase aqui do esboto é dificinha, viu? Ela não é fácil, não. Beleza, ganhamos mais uma vida. Aqui, galera, a gente tem que fazer o quê? Tem que pular em cima do jacaré. Na hora que ele estiver vindo aqui, ó. Beleza. Aí. Bom, galera, aqui, ó, ali, só tem um dinheiro. Eu não vou arriscar pegar ele, porque, né, vai que eu morro. Eu quase errei o botão. aqui. Quase apertei o A. O A não, meu, o X. Como eu falei pra vocês, galera, no primeiro vídeo, eu tô jogando com o controle de Xbox, então, às vezes, eu vou acabar falando o nome errado. Mas, ignorem, se eu falar errado, ignorem, galera. Como eu já falei os comandos certinho pra vocês, então, tá, beleza. o bolinho pula, o X ataca, beleza, e vamos lá, galera. Mais um checkpoint, uma travadinha aí, galera, mas é porque o jogo tava carregando, então, é normal. E vamos lá. aqui, galera, eu cheguei até aqui também. Eu morri e foi um pouquinho mais pra frente que foi na parte dos jacarés, que a gente tem que pular por dois jacarés, passar por cima de dois deles. Beleza, aqui a gente diminui a velocidade desses ventiladores girando essas manivelas, esperar o tempo e ir. Beleza. aqui, galera, sinto muito, mas eu vou ignorar o dinheiro, porque, né, não toquem de morrer, não. Beleza. Confundindo os botão aqui. Ajeitar essa câmera e bora. Quase que eu fui pra jaca agora, hein, galera. Quase que eu tomei na jabiraca. Beleza. Vamos de boa. Deixa eu virar essa câmera. Vamos ter que cair aqui. Ganhamos mais uma vida. E... Não, câmera. Não faz isso comigo, não. Quase, quase, quase. Quase fui ver a vaca agora. Beleza. Bom, importante que dê o checkpoint, então. Passamos e lá vem um bichinho aqui. Vou ter bala nele aqui, antes que ele pegue a Estamos com pouca vida, então se ele pegar a gente, lascou. Beleza. Recuperamos a nossa vida. Então, bora lá. Aqui, galera, vai aparecer um monte de bicho. Então, vamos meter bala neles. Aqui, galera, é foda pra caramba se... caso você não sabe da mira com o R1, você vai ficar mirando com a mira aqui normal, é foda passar. Quase, quase, quase caí agora. Eu me assustei, galera, com esse vacilão aqui, que veio querer me pegar por trás. Safadinho. Ainda bem que esses daqui morre fácil. com cinco tiros a gente mata eles. Agora tem um grandão ali. Deixa ele vir aqui. Já era. Galera, aquele ali que quis me pegar por trás. Você é louco, levei um susto. Beleza. Mais munição para nós. Pensei que vocês iam se assustar, galera, com esse bicho aqui. Eu me assustei a primeira vez. Beleza. Mais um níblor. Devia ter dinheiro aqui. em vez de ter latinha de refrigerante. Porque tem um refrigerante aqui com uma máquina. Vamos abrir a porta ali. E bora lá. Mais um checkpoint para nós. eu não mostrei para vocês, galera, mas se a gente atira nesses barrios aqui, explode tudo, viu? E eu tentei dar dano nesses bichos aí, com o navio, com o barrio explodindo, e não consegui, não. Eu não sei porque eu falei navio. Apareceu, né? vacilão. Vamos aí. E vamos lá, galera. Opa! Vacilão. Bom, galera, eu dei um pause aqui porque eu achei que tinha alguém chamando, mas era apenas os cachorros latindo. Bom, galera, foi aqui que o controle deu pau. Ô, vacilão, vem cá. É aqui que o controle pifou. Que a gente tem que pular em cima desse jacaré ali, aí pular naquela caixão e depois em cima do outro jacaré. Só que vocês vão ver como que é complicadinho. Bom, vamos lá. Aqui, galera, você tenta passar aqui sem ser com o analógico, é complicado, viu? Eu morri todas as minhas vidas aqui, as nove vidas que eu tinha. O jacaré está vindo, a gente cai em cima dele aqui e pula aqui. Espera o próximo jacaré voltar. Aí a gente pula em cima dele e de cima dele a gente tem que pular em cima ali do cano e depois cair em cima do jacaré de novo. Bora! Filha da mãe! Beleza, galera. Estou aqui de volta. Vamos lá porque não posso morrer muito não, hein? Foi sacanagem aqui eu morrer. Mas passei agora. Vamos posicionar certinho por baixo onde o jacaré passa e vem aqui. Beleza. E esperar ele voltar agora, galera. Aí cair em cima dele e pular em cima da geladeira ali. É uma geladeira? Nem sei o que que é. Beleza. E ainda, galera, para ajudar tem esses vacilão atirando. Bom, tem mais alguém aqui para mim mirar? Não. Então, beleza, galera. foi aqui, galera, que eu não consegui passar mais essa fase. Não consegui chegar até aqui, né? Estava foda, viu? Jogando com o analógico normal, né? Sem ser um analógico, Victor, não fala merda, pô. Com as setas aqui, me lasca. Eu não consegui passar, não, galera. E vai bugar aí mesmo, Troy? Beleza. E para ajudar, galera, esse controle aqui que eu comprei, né? Ele não está muito bem com a seta para baixo, sabe? Para mim ir para baixo aqui, eu vou apertar. Ele tem vezes que não funciona, só que como eu uso o analógico, eu nem quis ir atrás para trocar. Falei, não, não vou. Tive que ir na cidade aqui do lado para comprar, não na cidade onde eu moro, numa outra, porque onde eu moro eu ia pagar caro no controle, eu não queria, né? como situação não está meio foda. Beleza, vamos lá, mais um checkpoint, e tem essas pegadas aqui de um bicho grandão que eu não vi ainda. E pelo visto vai vir bicho aqui. Morre que não infeliz. Bom, essa fase aqui, eu tenho pequenas recordações dela, e aqui é uma delas. Beleza. O jogo às vezes, galera, fica meio devagar, né? Mas é por causa que demora um pouco para carregar determinados locais, é muito pesado para carregar rápido. Beleza, galera, aqui, quando eu era mais novo, eu não conseguia passar dessa fase, onde, na verdade, era essa parte que eu sempre chegava aqui e ficava preso. E eu não sabia que era apenas um tiro que eu tinha que dar aqui. Era só um tiro. Beleza, vamos lá. Como eu disse, galera, se às vezes fica meio devagar aí o jogo, acamei em câmera lenta por causa que demora um pouquinho para carregar. O jogo às vezes é muito pesado e complica às vezes no carregar. Quase que eu morri agora, galera. Vocês viram que vacilão ali? Caramba! porra! Me lasquei agora, galera. A câmera me fudeu. Vamos de novo. Pensei que eu ia morrer. Pelo menos não morri. Tá bom. Foi bem aqui. Em vez de ter subido a escada. Beleza. tem que ficar esperto, galera, com esses polvos aqui, né? Esses tentáculos. Nem sei se é um polvo. Vamos lá, girar aqui. A gente vai ter que descer. Vamos voltar com mais cuidado ainda para esses tentáculos loucos aí não pegar nós. E não vai cair de novo o Frye, seu filho da mãe. E vamos lá, galera. E tá bom, aqui tem uma porta. Será que a gente abre ela? ficar esperto que provavelmente esse negócio verde aqui vai tirar sangue nosso. Como eu disse. Beleza, abrimos uma porta ou não? Beleza, deixa eu mais uma manivela aqui e eu tô quase morrendo. se eu tomar um dano agora galera eu tomo no rabo. Caramba. Olha só. Tem que ir com todo cuidado que eu tiver agora. Mais um dano já era. Caramba. Eu vou subir ali galera. Aqui? Aqui? Porque provavelmente a gente abriu a porta que tava aqui em cima. É, como eu disse. É, esses joguinhos antigos são previsíveis. Ih, tem um bicho aqui. Sai vacilão. Soltamos mais um nibbler. Vamos torcer pra ter sangue aqui galera. Porque olha só que ah tem sim. Galera quase que eu fui ver a vaca agora hein. Caramba. Tinha um bicho ali escondido vacilão. tem que ficar esperto com esses cantos aí porque o jogo tá só com aquelas armadilhas. Ó se eu tivesse sem pegar o sangue ali galera eu já tinha dançado né porque beleza eu vou pegar esse dinheiro aqui que valeu uma vida pra nós estamos com 10 vidas e bora lá. Ah seu vacilão você não me assusta mais não bichinho aqui vem outro tô esperto com eles galera quebra aí beleza um grandão ali ó agora que ele viu a gente tchauzinho olha onde tinha outro já era quebrar aqui mais um nibbler o quinto beleza galera pelo menos soltamos todos os nibbler que tinha que soltar e vamos lá acho que a gente tá no final da fase aqui né porque e é isso aí galera terminamos e quanto tempo a gente levou nessa fase 40 não 40 minutos não ó eu tô bêbado levamos 30 minutos pra passar ela morremos apenas uma vez então tá beleza estamos com 47 minutos de jogo soltamos todos os nibbler pegamos 141 de 150 dinheiro estamos com 10 vidas então galera vou encerrar o vídeo por aqui próximo vídeo a gente vai pra próxima fase obviamente e é isso aí galera comenta aí embaixo nos comentários o que que vocês acharam do vídeo e deixa aquele like lindo maravilhoso incentivador aí que dá aquela moral que ajuda bastante galera e se inscreva no canal se você não for inscrito e ativa o sininho de notificações beleza e é isso aí galera comenta aí se o stutter atrapalhou vocês ou não como eu disse no primeiro vídeo e é isso aí vamos salvar aqui vamos salvar eu vou salvar em um novo slot galera porque eu não sei se a gravação foi tudo ok ou não é só por segurança minha e também caso eu precisar voltar nessa fase né galera e é isso aí então eu vou nessa valeu falou e até a próxima mal